PB4 Fica aí, sei que foi melhor, Dita Fica uma treta E vai estar com o ar? Mas já tá separando no final mesmo? Durante vai morrer no começo ou no final? Prefiro já morrer no começo já Prefiro morrer no final, ganho XP Eu morri, tô perdendo, hein? Fala o jogo de novo, velho. Pesado, velho. Ah, vai tomar no cu, o cara começa e é! Tô brabo aqui, ó. Vem, 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 vem no meio, no meio. Caralho, amarrando o caralho. Eu tô com o mech no meu loot lá, o de mech, mano. Cara, na hora que eu caio com o mech, o bolsinho é da... Ai! Nossa, morreu igual o boot, velho. Ah, você tá muito chorando, mano. Você chorou pra caralho, isso é louco. Caralho, parou de tirar, velho. Calma, joga. Calma, joga. Foi a Camila que tá brava, não sabe por quê. Só xingando aí. Calma, calma, calma. Calma. O show morreu. Costa é costa. Debaixo, até debaixo. Tô sem placa. Tô sem placa. Travou tudo. Vem, vem, vem. Pega o cubo, pega o cubo. Tô aqui em cima, ó. Tô no cubo. Eu vou rir a placa, peço aí. Morre, morre, morre. Porra. O cara desceu, o cara desceu. Mirando esses caras, tá afiado, hein? Só tem tudo, legal. Que responsabilidade é tua. Tô sem placa, né? Tô sem placa, né? Só costa, né? Só costa. Confio. Tá carregando, tá carregando. Eu vou salvar lá. Tô sem placa. 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 Acho que melhor pra meter o pé, senão eu vou... Vem dois aí, ó. Nós já tá voltando. Eu não sei se você não vai conseguir cair aí, hein? Não vai dar, não vai chegar. Eu acho que dá, mas dá, corre. Mas não vai cair, não vai cair embaixo. Não dá, não dá, não dá. Vou cair em uma casa aqui, ó. Vou cair em uma casa. Já tem que ter devido, hein? Vou cair em uma casa aqui atrás. Ui, que família. E aí, como é que vocês estão? Eu também? Boa, boa. Isso, rapaziada. Falou com vocês aí? Falou com tu? Isso aqui não foi comigo, mano. Os caras falando lá que eu tô... Pô, que eu matei, que eu matei eles feio, mas eu matei, velho. E eu vi jeito de matar bonito agora? Eu não fiquei com medo. É porque tinha companheiro que tava voltando. Eu não podia arriscar. Esse aqui é, rapaziada. Ele jogou agora. Fale pra ele que ele morreu pro medroso, então. Tô louco. Tô louco. É jogo de família. Que que é isso? Fale pra ele que ele morreu pro medroso. Calma ele aí, plataforma. Calma ele aí. Calma ele aí. É o parceiro aqui, nem sou eu, mano. Estão brisando aí. Eu bati o papo de áudio, do áudio que tá bugado, mano. Abra os seus parceiros noOhio que tá destruindo. Sua parceiro estão no Atlâmpago de Resimbaios. O que é isso? 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 Um minuto e meio, vamos ver, é safe. Tá longe, hein? Ele vai ter que atravessar a ponta ainda. Ó, tem os caras à nossa direita. Não troca no sanatório, não troca. Se parar pra trocar, não vai se fuder pro gás. Ó, lagado, se quiser mech, eu fiz mais uma mech aqui dentro do galpão, ó. E se acharem M4, eu faço o bobo da cor também. E o Allen jogou esses dias aí também, Albert? Você jogou com ele esses dias? Jogamos ontem, parece. Ah, o Catrax é louco. Só hack. Esse aqui tem, imagina lá. Apesar que vocês estão level baixo, né, daí... Dá pra jogar de boa. O Allen tá lendário. Fechou pra posto avançado, usina ali, hein, mano? Essa zona de segurança está colapsando. O aeroporto está chegando. O aeroporto está chegando. O cara aqui, ó. O cara lá. Estou empolgando o inimigo. O aeroporto está chegando. O aeroporto está sendo deploiado. Reloadando, cobre-me. Ah, não. Você viu de bala? O cara leva, velho. Você viu isso daí? O cara levando... Vocês acertaram bala nesse cara? Mano, o cara levando bala de todo mundo, cara. Eu achei inacreditável isso, mano. Eu achei o que é isso mesmo. O cara estava muito assabolado, ó. Sniper! Costa! Sniper! Roubou meu kill, eu acho. Não é eu que finalizei. Pedra! Ele está na pedra da direita ali, ó. É squad, né? Ó, drone, é show. Boa, boa, boa. Não é que valeia. Estou pegando o cubo. Olha, mas levantaram a pedra lá, ó. Não vai. Leandro, amarrou. Boa. Leandro, amarrou. O cara, tem outro cara. Peguei. Ai, o cara é posto. Os caras ficam escondidinhos, velho. Fica. Nós vamos ter que ir, rapaziada. Vamos embora. Nós vamos ter que entrar. Estou morrendo assim. Nós vamos ter que ir. O drone de EMP está pronto. Tem um canto de safe na direita aqui, dá para nós viremos pela direita, ó. O cara está atravessando lá, ó. Na direita. Vamos ir por cima da ponte. Peguei a direita da ponte aqui, ó. O cara está dentro dessa casinha aqui, ó. O cara é deitado na árvore ali, velho. Cuidado, lagado. Vai tomar costa aí, velho. O cara é deitado na árvore ali. Vamos ficar colados, rapaziada. Vamos abrir de novo, mano. O drone achou. Acho que está em cima. Pode ficar ali em cima, se eu olhar. Está aqui, ó. O cara ainda não contém aí, lagado. Tentém aí, vermelho. Posta aqui, ó. Posta aqui, ó. Comigo. Em algum lugar, aí, ó. Uma squad comigo aqui, ó. Recuei. Estou tentando chegar aí, tentando chegar aí. Peguei um lá. Boa. Peguei um lá, mano. Tem em cima, tem um lado aí. Tem costa também, em contêiner. Boa. Re-levering. Peguei. Vem safe, vem safe. Segue eu, segue eu, segue eu, deixa os caras virem. Pega essa negativa daqui, ó. Sai daí, over. Beleza. Changing mag, cobre. Changing mag, cobre-me. Ah, meu Deus. Granada. Sniper lá. Tô na rua, no asfalto lá, mano. Ano lá. Caramba, minha trefe. Quem que tá sozinho lá, mano? Tô pobre aqui. Saiu do cano lá, na rua. Eu vi. Changing mag. O safe, no asfalto, não. Trapped. Trapped. Olha lá no galpão, hein. Tô brisão. Reloadando, cobre-me. Aqui, ó. Frente com nós, aqui, ó. Na casinha. Casinha do roxinho. Beleza, beleza. Casinha do roxinho, tem. Tem uma olvida, tá ganhando. Tá na fumaça, aqui, ó. Lá de cima. Foi, foi, foi. Boa. Aí, ó. Nós ficamos juntos agora, nós ganhamos, mano. Antiguinha pensa, hein. Ah. Vamos puxar a saideira aí. Trinta e seis por cento, mano. Saideira, então. Tô com seis por cento, a gente vai cair mais um. Deixa eu ver quantos aqui tá o meu. Eu nem sei. O meu tá meu. O celular fica travando, mano. Deixa eu ver quantos por cento tá o meu aqui. Shhh.